Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Me diz porquê Eu te quero e não te esqueço Meu amor, eu te aceito Por favor, volta pra mim Lembra você foi minha dor Tanto tempo já passou Eu não consigo te esquecer E agora essa solidão Me arrasa o coração Estou sem forças pra viver Porquê? Me diz porquê Você fez isso comigo Eu não mereço esse castigo De viver na solidão Mereço não Porquê? Me diz porquê Eu te quero e não te esqueço Meu amor, eu te aceito Por favor, volta pra mim Porquê? Me diz porquê Porquê? Porquê? Você faz isso comigo Porquê? Porquê? Vê se volta pra mim Meu amor, meu amor, meu amor Vê se volta pra mim